Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. Nesta tarde no BBB19 teve a prova da comida. O grupo amarelo acabou ganhando e estão no tá com tudo. E o grupo vermelho tá no tá com nada. Isso foi tudo graças ao Big Boys. O grupo vermelho se reuniram na sala após ter perdido a prova da comida. E Rana chora bastante com seu grupo. E Rodrigo pede para falar com eles dizendo. Trabalho coletivo, erro coletivo, tá tudo certo. Eu acho que isso não pode afetar a gente. E ele ainda alerta. Se vocês não repararam, quem distribuiu as camisas não foi a gente. As camisas foram distribuídas. Rana interrompe chorando e questiona. O monstro? Isso, o que mais gente? Elana então responde. Nós somos excepcionais. Eles não ganharam. A gente deu para eles. Aconteceu. Pronto. Tudo nessa vida tem um propósito. E vocês o que acharam disso? Deixem nos comentários a sua opinião. E até o próximo vídeo, pessoal.